ONG consegue proibir exercícios dos Navy SEALs em Washington. A Marinha dos Estados Unidos possui uma das principais forças de operações especiais das Forças Armadas Americanas, o Navy SEALs, uma unidade que opera em condições extremas e em qualquer bioma, seja no mar, no ar ou na terra. A unidade SEALs é subordinada ao Comando Naval de Operações Especiais da Marinha e ao Comando de Operações Especiais Americanos, em desempenho a papéis fundamentais e exclusivos que forças convencionais são limitadas, principalmente um componente onipresente da guerra contra o terrorismo em todo o mundo. Porém, há organizações dentro dos Estados Unidos com investimento global de pequenos grupos bilionários que buscam sustentar o crime organizado e a promoção do comportamento desordeiro marxista-leninista, com a manipulação social e até mesmo a nível religioso sensível para cumprir seu fim único, o poder. O atual momento das ONGs progressivistas neoliberais nos Estados Unidos e no mundo, com conquistas para suas causas que vão da obrigação da inclusão de minorias privilegiadas no meio militar, em posição de ideologias e agora conseguindo aos poucos os cancelamentos e suspensão de exercícios militares dentro do território americano. Algo impensável há um ano e até mesmo durante o governo democrata de Obama. Mas como muitos dizem por aí, quem governa mesmo os Estados Unidos? Quem é Biden diante de tantas figuras algozes no governo atual? O que nenhum americano patriota esperava acontecer, infelizmente aconteceu. Um dos maiores símbolos de orgulho americano, os CEOs, interromperam as operações de treinamento nos parques estaduais de Washington, quando uma decisão judicial advinda de um processo civil na Justiça do Estado de Washington, com centenas de queixas de moradores, frequentadores e turistas preocupados com os impactos ambientais e psicológicos dos treinamentos e exercícios realizados nessas áreas naturais. Os CEOs da Marinha realizam treinamento em águas frias em diversos ambientes extremos, entre outros exercícios de operações especiais nos parques costeiros do Estado há mais de 30 anos. As costas montanhosas dos parques oferecem desafios únicos para os comandos que praticam ataques clandestinos e treinamento de vigilância, disse a Marinha, com água fria, mudanças extremas de maré, correntes multivariadas, baixa visibilidade, terreno subaquático complexo, clima e terreno terrestre rigoroso. A disputa se concentra principalmente em parques perto de Pugisonde, em Washington, bem como ao longo da costa sudoeste do Estado. O acordo anterior de cinco anos dos CEOs para realizar treinamento em cinco parques estaduais expirou em 2020, quando o serviço tentou renovar seu acordo com o Estado e expandir o número de parques nos quais poderia treinar para 28, foi recebido com uma oposição organizada de moradores locais e usuários do parque. Centenas de habitantes de Washington enviaram comentários escritos e orais sobre a proposta, a esmagadora maioria dos quais se opôs. Os radicalistas citaram tudo, desde preocupações ambientais, até temores de que os CEOs perturbariam a paz e ameaçariam os habitantes e frequentadores. Outros estavam preocupados com referências ao uso de drones ou UAVs. Uma instituição observou que o plano da Marinha é usar UAVs maiores motorizados, bem como tipos menores movidos à eletricidade. Isso oferece um potencial significativo para danos diretos e indiretos às aves, bem como poluição sonora aos visitantes do parque. Apesar do clamor público, em janeiro do ano passado, a Comissão de Parques e Recreação do Estado de Washington votou por 4 a 3 para aprovar uma versão reduzida da proposta original da Marinha, colocando algumas áreas sensíveis fora dos limites para treinamento e restringindo as operações ao horário noturno. Mas em março do ano passado, a ONG ativista Windebank Environmental Action Network entrou com uma petição de revisão judicial contra a Comissão de Parques e Recreação do Estado de Washington, argumentando que o treinamento propósito viola as leis que dedicam os parques ao público para fins recreativos e ecológicos. Ou seja, ele quer que um juiz reverta a decisão da comissão e conceda os honorários dos advogados da instituição ativista e outros custos. A ONG argumenta que muitos membros do público podem evitar os parques estaduais por medo de encontrar os jogos de guerra ameaçadores ou ser espionados pelo pessoal da Marinha, escreveram os advogados do grupo em seu resumo de abertura, arquivado no mês passado. Mas uma audiência sobre o caso está marcada para 1º de abril no Tribunal Superior do Condado de Thurston. O coordenador de litígios dos ativistas, Steve Erickson, disse a uma grande mídia especializada americana por e-mail que espera que o juiz emita uma decisão final em algum momento após audiência com a proibição total das atividades das Forças Armadas na região. O caso do cancelamento das Operações Cios pode abrir precedentes na Justiça americana para que outras atividades militares dos outros amos das Forças Armadas sejam canceladas em outras regiões, o que a médio prazo poderia praticamente inviabilizar ao menos metade dos treinamentos militares das Forças Armadas americanas. A parte mais polêmica das afirmações extraoficiais e militares que repassaram informações sob condição de anonimato é que a organização ativista e suas parceiras estão todas sob uma investigação do FBI que trata de organizações que recebem verbas vultosas de nações estrangeiras, notadamente a China. Esses militares também afirmam que quando da posse da nova administração presidencial americana essas investigações praticamente pararam, pois o foco agora são os grupos patrióticos ligados à oposição ao governo atual. A Marinha realizou 37 eventos de treinamento, cada um com duração de 2 a 72 horas, incluindo não mais que 8 estagiários, mas um pequeno quadro de segurança nos parques estaduais de Washington de 2015 a 2020. O treinamento incluiu inserção e extração de pessoal por meio de embarcações, reconhecimento, mergulho e natação. Nenhum treinamento de guerra especial naval foi realizado nos parques em 2021 e as operações estão suspensas novamente neste ano, aguardando uma revisão adicional pelo Departamento de Parques. De acordo com oficiais da Marinha, nunca houve incidentes com visitantes do parque durante os exercícios anteriores de mais de 30 anos e que o treinamento, por sua natureza, exige que os militares não deixem rastros. Os exercícios não são invasivos e não incluem munição real, demolições explosivas, condução off-road ou outras atividades destrutivas, minando consideravelmente as narrativas de quem busca calar a ala conservadora. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canalaramilitaroff.com Ativem.com . . . . Legenda Adriana Zanotto